Boa noite. Mais de 13 mil carros e motos com restrição por furto ou roubo foram recuperados pela polícia de São Paulo. Uma operação realizada pelos policiais do Garra foi montada para contribuir com o aumento dessa estatística. Eu sou Alexandre Zaquir e esse é o Operação de Risco. Fomos informados do roubo de uma motocicleta ocorrida agora aqui no fundal da Zona Leste. Como nós já estamos meio que próximos do local, vamos dar uma chegada na situação ali, na redondeza, para ver se consegue de repente dar uma sorte e trombar os indivíduos que roubaram e a motocicleta. A equipe do Garra chega ao local. O lugar é ermo e de mata fechada. O acesso é difícil. Os policiais chegam no topo de um morro. Mais adiante, avistam uma motocicleta. E ali no fosso de gasolina, foi onde eles informaram que teriam passado dois indivíduos aí na moto vindo nesse sentido, né? Vimos o terreno baldio aí. Incursionamos para ver se a aparência do terreno justifica o fato dos indivíduos. É um bom lugar para estar escondendo. Incursionamos um pouco aqui pelo terreno, não deu outro. A moto aí, o jeito que o cara... Os caras deixam a moto, né? Mais um bem recuperado aí para o cidadão, às vezes sem seguro, sem nada. Infelizmente não pegamos os indivíduos, mas... Um dia a cada dia, né? O procedimento agora é apresentar para a delegacia da área, apresentar o fato para a autoridade de plantão. Vai ser feito um boletim de ocorrência, de localização, apreensão do veículo e devolução do veículo à vítima. Os policiais do Garra seguem até a delegacia e apresentam a motocicleta recuperada. A vítima conta que os assaltantes chegaram a atirar. Eu estava ouvindo o curso, aí eles, quando eu percebi, já estavam do lado, apontando a arma para mim, me renderam, mandaram encostar, perguntaram se era a polícia. Falei que eu não era. Mandaram eu levantar a jaqueta, levantei a jaqueta, rodei, eu só escutei o barulho. Aí eu falei, pô, está atirando. Eu virei, falou, não vira para mim não, não vira para mim não. Falei, pô, meu, pode levar a moto, não tem nada, não tem alarme, não tem segredo, não tem nada. Queria que eu tirasse a jaqueta, eu falei, pô, você vai levar a jaqueta. Aí pediu a carteira, eu dei a carteira. E pegaram, fizeram a volta, mandaram eu sair correndo. Já tinha passado por uma situação desse jeito, não? Não, desse jeito não, foi a primeira vez. E a sensação de ver a magrela aí? Ah, certo, cara. Sensação boa do caralho. A vítima se emociona e exalta a ação da equipe do Garra. Está de parabéns, porque do jeito que estão das coisas, a gente espera já ter perdido, já ter... Porque sem reagir, eles já estão atirando. Pela redondeza, encontramos um terreno, terreno baldio aí. E daí desconfiamos, né, que seria propício a deixar o veículo roubado ali. Incursionamos, tivemos êxito em localizar o veículo. Vai, volta aqui. Vai, sai, sai. O ladrões aproveita dessa situação dos caras estarem drogados. Fomos informados com o roubo de uma motocicleta. A moto aí, o jeito que os caras deixam a moto. Faz um bem recuperado aí do cidadão. Quando eu percebi, já tava do lado a ponta da água, tá? Mais um ponto pro garra. Tchau, tchau.